E Valentino Rossi reviu antigos amores nesta quinta-feira em Valência, na Espanha. Foi uma quinta-feira realmente muito especial para o motociclismo. Às vésperas do último GP da carreira no Mundial de Moto Velocidade, o italiano de 42 anos de idade teve a chance de reencontrar cada uma das nove motos com que foi campeão. Olha só que dia histórico. Veja as imagens em anexo. Promotora do Mundial, a Dorna, conseguiu reunir as aprilha dos títulos de 97 das 125 cilindradas e de 1999 das 250 cilindradas, a ronda das 500 cilindradas de 2001 e das taças de 2002 e 2003 da MotoGP e também as Yamaha das conquistas de 2004, 2005, 2008 e também 2009. Acompanhado por Carmelo Espeleta, diretor executivo da Dorna e também do amigo Alessio Ucio Salucci, Rossi olhou cada uma das motos, subiu em cada uma delas e fez comentários sobre elas também. Ao fim do evento, Rossi pousou para fotos com os amigos, mas também com Lynn Jarvis, diretor da Yamaha. Alberto Puig, chefe da Honda e Máximo Rivola, diretor executivo da aprilha. O italiano, aliás, aproveitou o momento para pedir à Honda as motos com que foi campeão, especialmente a 500 cilindradas, pela qual nutre um afeto especial. Falar um pouquinho também sobre esse fato de ele pedir essa moto para a Honda, o Valentino então ainda não esquece da dívida que a Honda tem com ele. Nesta quinta-feira, o italiano revelou que pediu a Alberto Puig, chefe da marca da Asa Dourada, que lhe entregasse as motos dos títulos 2001, 2002 e 2003, mas especialmente a moto do primeiro título, a lendária NSR 500. A Dorna, promotor do Mundial de Moto Velocidade, promoveu esse reencontro entre o multicampeão e as nove motos com que ele foi campeão na carreira. O Valentino subiu em cada uma das motos, fez comentários sobre elas e classificou a NSR 500, por exemplo, como uma moto lendária. Falando à imprensa, logo depois, Rossi foi questionado se planejava pedir a Honda pelas únicas motos que não tem e revelou que já tinha aproveitado para fazer a solicitação à Puig, que participou do evento prévio ao lado de Lynn Jarvis, diretor da Yamaha e Máximo Rivola, diretor esportivo da Prilha. Rossi reiterou que a NSR 500 pertence a ele, já que a Honda havia prometido entregar a moto, olha só, abre aspas, eu falei com o Alberto e pedi no mínimo pela 500 cilindradas, também porque aquela 500 cilindradas é minha, é a moto que a Honda deveria me dar. Eu estava pronto para recebê-la, já tenho lugar para ela em casa, mas por alguma razão a moto nunca chegou. Fico feliz se a Honda mudar de ideia e me dera aquela moto. Com certeza a moto ficaria bem, com uma boa temperatura, eu tenho um bom lugar para ela na minha casa. Palavras, então, do Valentino Rossi. Que legal, né? Rossi conquistou três dos sete títulos na MotoGP com a Honda, mas ficou marcado mesmo pela longa e vitoriosa relação com a Yamaha. Antes de trazer algumas falas que o Valentino Rossi deixou para a posteridade nesta coletiva de imprensa, a última, falar que ele foi apresentado das nove motos, dos nove títulos dele, em todas as categorias da MotoGP, e todas elas com um pano amarelo sobre elas, conforme fotos que você está vendo já aqui em anexo, ele foi tirando o pano de uma a uma, sentando nas motos e comentando tudo sobre as máquinas. Realmente bastante emocionante. Mais umas coisas importantes que Rossi disse durante esta coletiva de despedida, olha só, abre aspas. É bom termos mais visibilidade no motociclismo hoje. Essa foi a maior contribuição da minha carreira. É um grande prazer ter meus rivais, a turma da academia. É um grande sinal. Estou muito feliz que possamos continuar uma boa relação no futuro. Acho que minha carreira foi longa. Meu último título foi em 2009. Outra era. Gostaria de ter tido o décimo título, em 2015, por exemplo, o nove está ligado a mim. A maldição do nove. 199 pódios. Tentei o 200, mas está bem. É uma longa carreira brigando pelos títulos e pelas vitórias. Isso é muito bom. Quem sabe em Valência, um pódio para o Rossi. Claro que isso é bastante difícil de acontecer, mas enfim, 199 pódios. Ele também comentou de sempre ter o emblema do Japão na sua moto. Ele disse que faz isso pelo grande apoio que sempre teve dos japoneses. Diz que não sabe se vai colocar nos carros, mas por que não? Sobre a rivalidade, elas existem em qualquer esporte, inclusive a MotoGP. É bom para motivar. Ir além do limite, descobrir até onde se pode ir. Os rivais da parte 1 foram melhores para mim, porque ganhava deles. Então Biagi, que é italiano, mas também Stoner, Lorenzo, Marques, cada um deles te traz algo de positivo. Palavras do Rossi citando também o Marque Marques. Sobre o fim da corrida em Valência no final de semana, ele disse o seguinte, não sei sinceramente se vou chorar depois da corrida de domingo. Não posso prever, mas normalmente nessas ocasiões, eu rio, não choro muito. Espero não chorar. No fim, ele riu. Interessante. Nós choraremos com certeza, Valentino Rossi, afinal, a sua contribuição para o motociclismo é simplesmente o máximo. Ele também disse, abre aspas, digamos que o momento me deixa bastante triste, mas a hora mais difícil já passou. Foi quando decidi me retirar. Vamos ver como vai ser o ano que vem. Se fosse competitivo, teria continuado. Foi difícil, mas me sinto bastante bem. Vou correr domingo e é difícil me concentrar, mas, de resto, estou bastante bem. Estou fisicamente bem. Por sorte, sou alto e bem preparado fisicamente. Sempre adorei correr de moto. Descobri isso cedo. Gostava de competir com os outros e melhorar o desempenho. Poucas coisas me dão tanto a diversão quanto correr bem. Não sei como será em março, quando os outros começarem a correr e eu não. Mas bem, não me sinto mais tão veloz quanto era. Então, vendo por esse lado, não será tão ruim, disse então o Valentino Rossi. Teve também os fãs mandando seus depoimentos. Eu separei um especial aqui, olha só. Ele é polícia rodoviária. Em 2012, teve um acidente sério. Os amigos falaram para parar de andar de moto, mas ele se lembrou de Mugella em 2010, quando quebrou a tíbia. Foi o acidente mais grave da carreira do Rossi, inclusive. As pessoas pensaram que você iria parar, mas você voltou em tempo recorde. Você é a razão de eu continuar tentando andar de moto de novo. E para finalizar, por último, teve uma surpresa. Um vídeo, um tributo dos fãs do mundo inteiro em amostragem. Aí perguntaram se ele ficou emocionado, se Rossi ficou emocionado e ele disse, ele resistiu e não chorou. Mas com certeza nós aqui assistindo não podemos dizer o mesmo. Tá aí um pouquinho os pontos mais emocionantes dessa super emocionante conferência de despedida a Valentino Rossi. Domingo será a última corrida dele na moto GP, pelo menos dentro da pista. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, acionando o sininho, clique em todas as notificações. Os spots que nós abordamos aqui, você jamais ficará sem ficar sabendo de tudo que aqui é postado. Hoje abordando então a coletiva, onde Rossi pediu a Honda, as motos com que ele venceu, dizendo que tem um bom lugar na casa dele e também sobre a questão dele reunindo então todas as nove motos dos títulos que ele conquistou nas categorias 125, 250, 500 cilindradas e também as mil da moto GP. Chegou até aqui? Então gostou, né? Deixa o like, se inscreva no canal, aciona o sininho, clica em todas as notificações e não esqueça, estaremos aqui sábado ao vivo trazendo a qualificação da moto GP para a última corrida do ano e domingo, claro, com a corrida também aqui pra você. E na sexta-feira, todas as informações também dos treinos livres como de costume. Valeu, um abraço e até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!